Música Para a maior festa da vida Quem convida é o amor O céu acende luzes e nos vasos Por favor, sinceridade no olhar Linda canção vai embalar Quero encontrar meu par Para minha dança começar Segura minha mão Você terá que me cuidar É que é meu coração Se você for meu par Ninguém gosta de solidão Mas escolhi te esperar Fim de coração Para esse dia chegar O amor ele não é cego Ele sabe os passos que precisa dar Só Deus sabe conjugar o amor Afinal meu próprio verbo amar O amor está tão perto Mas só no tempo certo vai chegar O amor está tão perto O amor está tão perto E aí